Olá, Ninguilinho! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem se transformar num pet. Sim, galera, vocês conseguem se transformar num pet que vocês quiserem. A única coisa que vocês precisam fazer é ter um pet, lógico, né, galera? E depois vocês precisam treinar o pet de vocês. Treinar o pet de vocês, vocês conseguem se transformar no pet que vocês quiserem. Gustavo, que pet que você vai se transformar? Calma aí. Ai, deixa de suspense, hein? Ah, gente, o Gustavo se transformou num pato. Vai, Gustavo, pega o pato, pega o pato. Coim, 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 coim. Eu não tô me vendo, eu não tô me vendo. O Gustavo se transformou num pato, galera. Olha que fofinho, gente. Fofinho. Ai, é muito fofo, né? Gente, eu vou me transformar num Pocotó. Carite, ó, vamos lá, vocês vão em truque, tornar-se um animal e tcharam! Pocotó, 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 Pocotó. Minha grina, Pocotó. Eu transformei em um coelhinho. Cadê a Bibica? A Bibica se transformou num coelhinho. Cadê você, Bibica? Aqui? Meu Deus, vem aqui, anda comigo. Anda junto com o Pocotó. Vem. Pocotó, 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 Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. E era esse, galera. O vídeo é assim que se transforma num animal. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de compartilhar com a geral. Beijo. Tchau, tchau.